Boa tarde, hoje é sábado, dia 26 de março de 2016. Confira alguns destaques do jornal Notícias de Caxias. Segunda edição, presos suspeitos de assaltar ônibus intermunicipal. Motorista reduz velocidade e é morta em assalto na BR-135. Cidade praticamente parada no feriadão da Semana Santa. Comércio Informal volta a funcionar no centro da cidade neste sábado de Aleluia. Encontros na zona rural estão animados, principalmente com reuniões familiares e de amigos. É tradição sim, a gente gosta de trazer rapaziada para brincar, uma diversão. Após a claresma, volta à procura pela carne vermelha no mercado central. Hoje tem todo mundo comendo, comer um cozido, comer um bifezinho, assado na brasa, uma costelinha. Estas e outras matérias você vai ver comigo no IC2, que começa às 6h30 da noite, na TV Sinal Verde. Até lá!